Então vamos lá, eu vou dar início aqui ao nosso curso, eu vou estar utilizando a versão Rádio Estúdio 10.2, Delphi 10.2, Tóquio. Pode utilizar 10.1 Berlin, 10 Seattle, XE8, qualquer uma dessas versões a partir da XE8. Vai ser tudo a mesma coisa, inclusive eu até tenho um curso já de Android Delphi introdutório com a versão XE8. Se vocês puderem acompanhar antes de acompanhar esse, fica sendo um bom pré-requisito. Assim como também acompanhar alguns dos cursos introdutórios do Delphi, pode ser o de Delphi 10 mesmo que eu fiz. Só para conhecer um pouco dos componentes, ele não foi voltado para mobile, mas 90% dos componentes são idênticos. Vamos lá, aqui em File, nós vamos criar um novo projeto, agora nós não vamos trabalhar mais em VCL como nós fizemos nos 4 cursos que eu fiz de Delphi 10. Onde nós criamos projetos para desktop, embora eu criei também vários projetos em multidevice, porém compilei somente para Windows, porque o multidevice também funciona para Windows, para desktop e para os aplicativos. Então ele é multiplataforma, é muito bom trabalhar com esse tipo de projeto. Mesmo que você não tenha uma visão de imediato em trabalhar com o aplicativo, é bom você desenvolver em multidevice, porque depois você pode reaproveitar aquilo que foi feito. Vamos lá, multidevice. Por enquanto não vou selecionar nenhuma aplicação aqui já pré-definida. Nós vamos montar através dos componentes o nosso desenvolvimento do aplicativo. Tudo isso eu vou mostrando passo a passo nesse primeiro curso. Eu vou selecionar a opção aqui em branca. Beleza, gerou aqui para mim o meu aplicativo, a minha tela na verdade, nós vamos começar a trabalhar com alguns componentes e trabalhar com a compilação. Essa mensagem está aparecendo que eu instalei o FastReport, então toda vez que eu abri o Delphi ou criar um novo projeto, ele vai mostrar isso. É porque o meu computador está em 64 bits e onde eu fiz a instalação do meu FastReport, ele fez em 32 bits. Ele funcionou perfeitamente, isso foi uma instalação que eu fiz no curso de desenvolvimento de sistema de clientes com o Delphi, que foi o último que eu fiz para a versão desktop. Então todo projeto que eu criar, ele vai estar mostrando aquela mensagem que é para que eu associe o caminho do meu relatório, do meu FastReport. Então aqui ele vai gerar para mim o projeto, abrindo aqui eu vou explicar algumas coisas bem básicas aqui mesmo sobre compilação. Nós vamos começar entendendo como funciona a compilação para que você possa escolher se vai optar por compilar com um AVD, que seria aqui um emulador do Delphi, ou se você vai querer compilar diretamente no seu telefone. Então vou deixar as duas opções aí e aí no decorrer do desenvolvimento vocês testam. Eu aconselho, se você tiver um celular Android ou um iPhone, compilar diretamente no telefone, então fica mais próximo da realidade, porque esses AVDs além de ser pesado, ele não tem uma parte visual exatamente igual vai ficar no mobile. Então eu aconselho, se vocês tiverem, quando são, já compilar diretamente no aparelho. Então ok, painéis eu já suponho que vocês conheçam, porque isso aí já foi explicado nos cursos básicos de Delphi, e também no de introdutória mobile que eu fiz no XE8. Então assim, se você não souber nada e sentir dificuldade iniciando por esse curso, faz esses que eu falei antes aí para que você entenda 100%. Vamos lá. Aqui então é o tipo de plataforma na qual eu vou compilar. O meu tem Windows, iOS e Android. Não tem Mac. Por que não tem Mac? Porque na instalação do Rádio Estúdio, eu não selecionei a opção do Mac. Eu deixei ele instalar somente para essas plataformas e eu não adicionei a opção do Mac. Tranquilo, se você tiver adicionado, beleza. Eu não ia testar nela mesmo, porque eu não tenho nenhum dispositivo aqui para rodar. Então eu preferi não instalar para não consumir uma memória aí um tamanho maior. Então somente iOS, Android aqui e Windows. Eu posso então criar um projeto e rodar nas três plataformas. Vamos lá. Tendo feito isso, aqui nós temos alguns modos de visualização. Então se você interessar, você pode visualizar. Às vezes você estiver utilizando o emulador. Eu queria ver como ficaria em uma tela do iPhone 5.5. Então selecionando ali, ele vai te dar um tamanho daquela tela ali e a sua aplicação vai ser mostrada dessa forma. Tem ele deitado, você pode selecionar aqui para poder definir também as posições. Então nós temos aqui a opção de remover a view, de girar também para que nós possamos verificar como ficaria de lado ali com o celular deitado, etc. Então nós temos aí algumas dessas opções. Por enquanto eu vou utilizar aqui, na verdade eu vou deixar na master mesmo, que é dessa forma, voltado para desenvolvimento. Na próxima aula eu vou colocar alguns componentes aqui e nós já iniciamos com a compilação. Então vamos lá.